A patroa virou, a patroa virou, a patroa virou, bateu a porta do bote e não quer nos fazer amor A patroa virou, a patroa virou, bateu a porta do bote e não quer nos fazer amor Final de semana, vou pedir que bacana, estará com a galera na maior condição Está na maldade, me pudei pra cima, caia, caia, junto com as finas Eram seis horas da manhã, quando eu me perdi, não tinha hora pra chegar e não cheguei E a mulher que desconfia, tá toda hora me ligando, quando eu cheguei Joga pra cima, joga pra cima, você é a linha, vem! A patroa virou, bateu a porta do bote e não quer nos fazer amor A patroa virou, bateu a... eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Mas a patroa virou, bateu a porta do bote e não quer nos fazer amor A patroa virou, bateu a porta do bote e não quer nos fazer amor Joga pra cima, vem! Vem! Mas a patroa virou Mas a patroa virou Ele entrou em uma cidade Ele entrou em uma cidade Faltado,方inho Bateu a porta do bote e não quer nos fazer amor Bateu a porta do bote e não quer nos fazer amor